Justamente nesse sentido que a gente acabou te convidando para vir o programa, porque a gente pensou assim, não vou pegar alguém que milita em alguma... Eu milito no teatro. Isso, justamente, a gente milita todos os dias na nossa vida cotidiana. São as pequenas atitudes, são as atitudes que a gente tem que parar para pensar, às vezes as próprias meninas também têm que pensar em como a gente está reproduzindo algumas lógicas. E aí, realmente, o que tu falou no teatro, como é que tu milita no teatro essa questão aí? Ou como tu vê o teatro nessas questões? É uma lenda, assim como nós fomos condicionadas a vida inteira por contos de fadas a esperar um superpríncipe que venha nos salvar e tal. A mulher sempre foi levada a esse ponto. Os contos de fadas, eles são condicionantes. Assim como eles são informativos, a história do Chapeuzinho... O estupro não é de hoje. A história do Chapeuzinho Vermelho era para cuidar das garotinhas, para não conversar com estranhos. Hoje a gente pode falar sobre isso. Legal que o Radar está abrindo esse espaço. A gente pode falar, talvez por causa do Uruguai, por causa do Mujica, esse grande herói contemporâneo, pelo amor de Deus, resolveu discutir isso. Meu Deus, nós estamos no extremo sul do mundo. Aqui é mais difícil de se discutir as coisas. A gente precisa discutir. E a arte? A arte ajuda a discutir isso? O teu teatro te ajuda a discutir isso bastante? Muito. Com a Frida. A Frida são poucas as mulheres que conseguiram romper essa barreira e vir à tona, entendeu? Porque os físicos são homens, os matemáticos são homens. Pense em pintor. Vai vir vários na tua cabeça. Não é porque as mulheres não sabem pintar. É porque não se tem, nunca se teve. A mulher era mais um objeto. Era a casa, o carro e a mulher. Então, você está com a peça que interpreta a Frida Kahlo. Então, não tem como não se imbuir desse espírito analisando e interpretando ela. Não tem como. Ela ensina. Se eu não aprendesse, pelo amor de Deus, com ela, então, não teria alguma coisa. Ela traz tudo. Mas alguma coisa... Eu tenho que ser inteligente para conseguir levar isso para a minha história. E história, eu não faço só peças que são engajadas, porque são engajadas e têm uma bandeira. Eu acho que tem um pensador que diz, não me recordo, porque eu sou ruim de nomes, que ele prefere, antes de um bom ator, uma boa pessoa, um bom ser humano. Então, eu acho que a militância, ela começa ali com o teu colega de elenco, na tua escola, onde tu dá aula. Enfim, a militância é todo dia. Rever as atitudes e pensar em momentos que a gente tem para isso, de reflexão. Obrigado, Jussara, pela tua presença. A gente vai seguir conversando sobre assuntos pertinentes a essa pauta aí. Como eu disse, não fugindo dessa conversa, hoje a gente confere o clipe da banda russa de punk feminista, a Pussy Riot, grupo que promove ações relâmpago pela Rússia, protestando contra o machismo, contra o capitalismo. E em uma dessas ações, duas das integrantes foram presas e corria o risco de ficar por sete anos na prisão. Mas graças à pressão e à visibilidade que o caso teve, internacionalmente, a justiça russa foi um pouco mais branda com as meninas. Confere o clipe agora, que foi produzido a partir dessa ação na Catedral de Moscou. Mais uma vez, chega à cidade uma edição da Marcha das Vadias, movimento que iniciou no Canadá em 2011 e vem polemizando desde então e chamando muita atenção na luta contra o preconceito e o machismo. Mais uma edição agora, dia 27, lá na Redenção. Então, o que a Marcha das Vadias vem trazer? Qual é a grande discussão? Ou, já temos a quarta edição, quinta edição já da Marcha, né? E o que ela acrescenta nesse ano e qual é a proposta para esse ano? Você tem uma proposta diferenciada, alguma coisa desse tipo, gurias? Pensando assim o tempo que a Marcha tem e os motivos que trouxeram, né? Acho que a gente pensar essa pesquisa do IPEA tem tudo a ver. Porque mesmo que alguns dados tenham mudado, os dados que diziam respeito a ideia de como a mulher se veste, se ela deve ser atacada ou não, esse dado mudou. Mas a outra resposta que dizia que se as mulheres se comportassem melhor, não haveria estupros. Isso continuou tendo quase 60% de aprovação entre os pesquisados. E foi justamente esse o mote da Marcha das Vadias quando ela surgiu em 2011. Um delegado dizendo que se as mulheres não se vestissem como vagabundas, não haveria tantos casos de estupro e de abuso, elas não seriam vitimizadas. Então a proposta da Marcha foi e segue sendo chamar atenção para essa lógica que bota a culpa do estupro, do abuso, da violência, da agressão, do assédio na rua, que a gente sabe que é uma realidade para a maioria das mulheres, coloca a culpa disso na mulher e não em quem agride. Na realidade, criminaliza a vítima, inverte os seus papéis. Eu acho interessante a questão da Marcha também convidar sempre os homens a participarem para que também se repense o papel masculino nessa história. O tempo todo é preciso dialogar os gêneros. A Marcha acaba sendo um espaço, um evento, que une diferentes formas de pensar o feminismo. Então ali vão estar diferentes coletivos, vão estar as pessoas de forma autônoma levantando seus cartazes para abrir a discussão. Então a Marcha busca, na verdade, ampliar o debate entre pessoas que talvez nunca ouviram falar do feminismo, ou ouviram falar da pesquisa, mas não entenderam muito bem. Aí vai se ampliar o debate. Então o principal objetivo seria esse. Por isso, qualquer pessoa que queira lá participar vai ser bem-vinda nesse sentido. Claro, evidentemente, nenhum machista, mas fora isso... É interessante pensar também que são várias formas de ativismo feminista e várias formas de a gente ter um comportamento mais humano. Eu acho que é pensar nisso. Então não tem que estar militando, ou... É interessante que se reflita sobre as coisas. Então, homens ou crianças, é legal as pessoas pararem e pensar nessas ações. Toda vez que se traz essa polêmica, é legal nesse sentido, que as pessoas parem e pensam. Algumas coisas estão fazendo, reproduzindo de maneira autônoma e começar a pensar. Quando se fala na violência contra a mulher, pela legislação acaba que só o estupro é colocado como uma proibição. Mas muito antes de chegar a isso, existem outras violações, outras violências que são cometidas todos os dias, e às vezes as pessoas nem percebem sobre isso. Então é importante refletir sobre essas outras violências que as mulheres sofrem, que não só o estupro em si. Que é você andar na rua e ouvir alguma palavra, que chamam de elogio, mas que a gente sabe muito bem que não é. É você não conseguir o emprego que você quer, porque tem um homem no seu lugar, você não ganhar melhores salários. Enfim, são várias violências cotidianas que as mulheres veem sofridas. Então, também colocar isso no debate, não ser o estupro o único motivo de a gente protestar. E uma coisa que a Barcha sempre tem polemizado, que é a questão das meninas, muitas vezes, tirarem a blusa. Tipo, essa atitude... Bom, eu não vou explicar porque, eu queria que vocês explicassem, e como, de alguma forma, se naturalizou, e parte do objetivo disso se consegue a partir da Barcha, em outros lugares que acontece esse tipo de atitude. Queria falar sobre... É bom, na verdade, se a gente vai pensar em uma forma de vestir que legitime ou não, um estupro ou qualquer forma de agressão, ir para a Barcha sem roupa, sem blusa, sem sutiã, chamar atenção. Eu podia estar vestida assim, e, ainda assim, ninguém teria o direito de me agredir, de me abordar de uma forma desrespeitosa, sem nenhum consentimento. Então, assim como tem mulheres que vão sem roupa para a Barcha, eu já vi fotos de outros atos, de mulheres vestidas com um cartaz, uma roupa normal, de dia a dia, calça, casaco, e um cartaz, essa é a roupa que eu usava quando fui estuprada. Então, como o começo da Barcha foi chamando a atenção comportamento, que daria margem para alguma abordagem, ou vestimenta, se chama muito a atenção, então a mulher estaria pedindo, aparece essa questão da nudez como uma forma de politizar, que, na verdade, a gente tem direito ao nosso corpo e tem direito de não ser violada de nenhuma forma, independente de como está vestida. Podia estar de burca ou podia estar pelada, e isso não dá direito de ninguém violar o corpo de ninguém. Excelente, meninas. As meninas voltam a conversar conosco, porque as meninas, além de estar envolvidas com a Marcha das Vadias, também tocam na banda Putinhas Aborteiras, mas nós vamos para um rápido intervalo, depois tem mais som com as meninas, a gente segue conversando. Radar está na metade, Ressê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.